O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a província de Kherson, no sul da Ucrânia, para coordenar, juntamente com as autoridades da região, as operações de emergência e salvamento face à catástrofe provocada pela destruição da barragem Nova Kakóvka. O colapso da barragem inundou dezenas de localidades nas margens do rio Dnieper. As autoridades afirmam que pelo menos 4 mil pessoas foram retiradas das margens russas e ucranianas do rio Dnieper, que se tornou parte da linha da frente entre as forças em conflito. As primeiras informações dão conta de 3 a 5 mortes na sequência das inundações. O presidente ucraniano agradeceu às equipas de salvamento que trabalham para ajudar as pessoas atingidas. As autoridades tentam fornecer água potável e apoiar o resgate de animais que ficaram presos pela água, assim como travar os grandes danos ambientais. Kiev indica que a destruição deveu-se à colocação de explosivos na barragem, embora Moscovo tenha negado qualquer responsabilidade.